Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Vamos trazer um pouco mais dessa polêmica de inversão de mando de Flamengo, de Atlético Paranaense e o que o Fluminense também tem a ver. Gente, o Fluminense teve sorteio, isso no regulamento, até minha voz falhou. Teve sorteio e o Fluminense saiu primeiro para o jogo da volta ser no Maracanã. E o Flamengo, logo em seguida, também saiu para a volta ser no Maracanã. Só que o regulamento da CBF não permite que dois jogos aconteçam numa fase mais avançada no mesmo estado. E aí o Flamengo se revoltou, Landim mandou mensagem, Marcos Braz falou, os representantes que estavam lá também. E uma... Bafafá danado. Cara, jogo é jogado. O Flamengo vai lá, enfrenta o Atlético Paranaense, joga aqui, joga aqui primeiro, joga lá. Não tem quem chorar, né? Essa revolta deve ter sido porque pegou um adversário que dá trabalho, geralmente, para o Flamengo. Tá parecendo choro. Mel vai pegar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nos últimos anos, vem sendo um pouco do alvoz do Flamengo. Mas o Flamengo tem que jogar bola, cara. Tem que parar de reclamar. A regra é essa. A regra tem que ser seguida. Por que tá chorando tanto da inversão no Maracanã? Não tem que... O jogo é assim, Fluminense caiu no Rio. Flamengo, logo em seguida, caiu no Rio. Inverte. Ah, tem vantagem de jogar desse dia em casa? Tem vantagem. A gente sabe que tem. Mas é um jogo. Faz parte do jogo. Agora, esse chororô danado, a gente não consegue entender. Porque se fosse ao contrário, do lado do Fluminense, o Flamengo não estaria agindo desse jeito. Pô, realmente, o regulamento tá errado. Então, já começa essa parada de bastidores, que é muito ruim pro futebol. Acho que o futebol tem que ser tratado de uma maneira mais profissional, até pelos seus dirigentes. E entender que, se fosse pro outro lado, não estaria reclamando tanto. Quero saber de você. Até a torcida do Flamengo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Acho que eu tô errado. Acho que quem tá errado, a CBF tá errado. Deixa aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos. e pra gente trazer mais conteúdo. Beijo grande. Sempre atualizando vocês sobre reforços. E estamos aqui sempre informando tudo pra vocês. Valeu!